Desde quando tu partiste, meu canto ficou mais triste e nunca mais se adoçou E ao sonho de te ver amada, vindo pela mesma estrada que um dia te levou Pela mesma estrada, este é um novo sucesso, a nova música de Cleverson Oliveira e família Meus queridos irmãos, meus amigos, grandes talentos da nossa terra gaúcha que honram esta bandeira A qual nos cobre e nos representa Aqui fica o carinho de Eliandro Luz e do Grupo Ode Casa a esta família de maravilhosos músicos Que vem chegando e pedindo cancha e dando-a de casa com um belo tema Que é esta canção que eu cantei para vocês Portanto, sigam eles nas redes sociais, no Instagram, no Facebook E acompanhem os vídeos no Youtube, vem muita coisa linda por aí Um forte abraço a todos vocês, meus amigos Um forte abraço a todos vocês Um forte abraço a todos vocês